Ana Paula Renou alfineta Tiago Leifes no programa do Raul Gil. Mas antes pessoal, se inscreva aí no canal e deixa aquele like. Então bora pro nosso giro de notícias! Ana Paula não esconde sua treta com Tiago Leifes, ex-apresentador do Big Brother Brasil. A jornalista passou pelo Triturando, programa do Raul Gil, e não tirou o chapéu para Leifes, e aproveitando assim para alfinetar o colega de profissão. Na época, Tiago disse, abre aspas, se exibir para 30 milhões de pessoas pode, mas quando um apenas olha, vocês surtam? Disse o apresentador referindo-se aos olhares do ex-brother para as participantes do reality. Disse Ana Paula, esse episódio grave é, abre aspas, Ele ficou do lado de um pedófilo, e não me pediu desculpas até agora. Esse cara que hoje está preso, sentava perto do banheiro, para ver as mulheres tomarem banho. Eu acho que Tiago, naquela época, nem imaginava que comandaria o programa. Continuou, Ana Paula referindo-se a Laércio, do BBB16. Eu não tiro o chapéu primeiro, pra quem? Pode falar? Pode falar! Tiago Leifes. Tiago, olha a cara dele, olha lá, olha lá. Ó, ficou até tenso. Mas por que você não tira o chapéu pra ele? Isso, seu Raul, é o seguinte, realmente o talento dele pra televisão é inegável, né? Tanto que ele se revelou no esporte, hoje em dia tá no entretenimento, comandando qualquer coisa e com maestria, né? Super digno. Só que, quando, lá em 2016, quando eu estava no Big Brother Brasil, teve um episódio grave. Teve um episódio grave, no reality no qual eu participei. E ele ficou do lado de um pedófilo. E até hoje não me pediu desculpas. Ele falou assim, nossa, mas uma mulher que se sujeita a se expor num reality show, ela não tem o direito de se sentir intimidada com o olhar masculino. Só que esse cara, hoje em dia, ele tá preso, né? E ele sentava perto do banheiro pra ver as meninas tomarem banho, fazia gestos com insinuações sexuais, deixava a gente realmente muito embaraçada, muito constrangida. Esse cara que foi preso, que o Leifer defendeu. Esse cara que foi preso, e o Tiago apoiou ele. Só que eu acho que o Leifer não tinha conhecimento que depois ele assumiria o comando do Big Brother Brasil, né? Porque, inclusive, ele falou que só mulheres que querem aparecer, que topariam uma empreitada dessa. Eu acho que hoje em dia, ele não deve ter. Você já fez o BBB? Fiz, fiz o BBB 2016. Com ele, não. Não, não, era o Bial na época. Então, pessoal, essa foi mais uma notícia de hoje. O que vocês acharam da treta entre os dois? E vocês, concordam com a Ana Paula? Quando ela se refere à defesa que Tiago Leite fez ao ex-parcipante do BBB16, Laércio? Deixa aí nos comentários sua opinião. Ah, e se inscreva no canal e deixa aquele like. Fui!